Olha, semana passada a gente trouxe uma notícia aqui que chamou a atenção, que foi a apreensão de vinhos contrabandeados e chamou a atenção porque esses vinhos foram encontrados na carroceria de um caminhão, mas dentro de um caixão. Vamos colocar as imagens aqui porque, de fato, depois foram pedir para o motorista a nota dos vinhos importados, se não me engano, da Argentina, algo parecido. Imagens aí da Polícia Federal, aí os vinhos maravilhosos, mas eles estavam no interior de um caixão, acho que provavelmente colocaram ali e falaram, a fiscalização não vai querer abrir o caixão aqui no interior do caminhão. Quando abriram, era uma carga lotada desses vinhos caríssimos. Tudo isso que acaba sendo justamente o movimento de muitos daqueles vinhos que o pessoal compra sem nota, né, Regina? Exatamente, Patrícia. E de olho em tudo isso, uma campanha foi lançada para combater, então, o mercado ilegal de vinhos no Brasil, porque como a gente viu, está cada vez mais criativo, né? O João Caires, direto do Canal Terra Viva, nossos parceiros do Agro, chegando por aqui para trazer mais detalhes dessa campanha para a gente, né, João? Bom dia. Bom dia, Regina. Bom dia, Patrícia. É isso mesmo. A campanha Vinho Legal no Brasil foi lançada ainda nesse mês e surge como uma forma de conscientização e combate ao consumo de vinhos de origem duvidosas e ilícitas, como essas que vocês acabaram de mostrar. A produção de vinho no Brasil está cada vez melhor e mais forte, mas o problema é que o mercado ilegal também está crescendo e, como você falou, se tornando cada vez mais criativo. O Brasil viu o número de apreensões de vinhos legais saltar de 45 mil garrafas de 2018 para mais de 627 mil garrafas no ano passado, de acordo com dados da Receita Federal. Na hora da compra, a campanha alerta para evitar que a gente acabe consumindo e comprando esses produtos de origem criminosa, que a gente não sabe de onde vem, que os compradores prestem atenção no número de registro do vinho no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que isso indica que o vinho é um vinho inspecionado e legalizado e, no caso do produto ser importado, como esse do caso que vocês acabaram de falar, que vinha da Argentina e foi apreendido, a necessidade de ter um contrarótulo, que é aquele adesivo que fica atrás da garrafa de vinho, na língua portuguesa, que significa que ele foi aprovado para ser comercializado aqui e, além de tudo, com os dados dos importadores e exportadores desse produto. E caso algum desses critérios não seja, então, atendido, é a possibilidade de fazer e a necessidade de fazer uma denúncia na ouvidoria oficial do governo do Brasil para que eles sejam, então, apreendidos e tudo feito na normalidade. Volto com vocês. Tá bom. Obrigada, viu, João? Então, aquele aviso, né? Você que compra aquele vinho caríssimo, mas em conta, que falta notinha, aí, ó, de onde está vindo, desse e de outros lugares, né? É, imagina, está recebendo o vinho direto do caixão, de dentro do caixão. Muitas vezes é daí mesmo. Pois é, é o risco que a gente corre. Obrigada, João, pelas informações.